Música Economistas alagoanos promoveram nesta terça-feira sua grande festa anual, homenageando personalidades. O evento ocorreu no Hotel Jatiuca, em meio a um café da manhã. Marcos Calheiros, presidente do Conselho Regional de Economia em Alagoas, destacou a importância do evento para o setor, bem como o estímulo financeiro por meio da premiação aos estudantes. Em primeiro lugar, nós estamos homenageando as três melhores monografias do curso de economia. Estamos dando um estímulo financeiro para a primeira, a segunda e o terceiro lugar. E estamos homenageando a categoria dos economistas, que tem mais de 20 anos de formado, com a comenda de John Maynard Cairn, o pai da macroeconomia, o Lorde Inglês, que modificou o panorama da economia mundial. Então, tivemos aqui presente mais de 100 pessoas e homenageamos com essa comenda a todos esses economistas. Isso é importante para integrar os economistas, integrar a universidade também que esteve presente, o sindicato dos economistas, o Banco do Nordeste, o professor Zé de Mello, que foi professor da universidade. Enfim, nós tivemos a nata da sociedade, a nata dos economistas aqui presentes. Qual a importância do evento para o senhor, tanto para o Estado, como para os próprios economistas daqui? A importância é muito grande e esse é um ano da diferença do Brasil. Em 2022, o Brasil decola efetivamente para o primeiro mundo. E passa por Alagoas, passa por grandes economistas de Alagoas, pelo atual presidente Marcos Calheiros, por vários outros economistas que já fizeram história, não só para Alagoas, mas para o Brasil como um todo. Então, nós acreditamos que um evento como o de hoje, pelo reconhecimento dos economistas que já fizeram muito pelo Estado e que irão continuar fazendo. E esse ano é um ano onde o Brasil festeja, e os economistas junto com o Brasil, muitas leis capitalistas. Nunca na história do Brasil nós tivemos tantas leis que levaram o Brasil para o primeiro mundo. Laurentino Veiga, economista consagrado e articulista da Tribuna Independente, também estava bastante emocionado e feliz pela comenda recebida. É muito importante para a minha vida que eu estou aqui desde 1960, trabalhando no Estado, professor do SESMAC, e hoje eu colaboro com muita honra com a quiescência do nosso presidente na Tribuna Independente. Ser economista é saber que a economia é a ciência severa da escassez e a política é a utopia abundante da riqueza. Então, a gente são perseguidores da escassez. Estudamos, nos preparamos. Eu me especializei pela Sudene, tive como professor Celso Furtado o maior economista desse país. E o Marcos Calheira é um colega de atividade há muito tempo. E eu acho que a homenagem não foi nem por merecimento, foi por gratidão, que faz parte da generosidade dos amigos. O superintendente estadual do Banco do Nordeste em Alagoas, Silinei Reis, ressaltou a grande parceria entre o banco e os economistas. Os economistas, eles são grandes parceiros do banco. Como o presidente Marcos falou, os projetos do Banco do Nordeste, eles podem ser assinados por economistas. E esses economistas, eles, para assinarem os projetos de viabilidade econômica e financeira do Banco do Nordeste, necessariamente tem que estar em dia, tem que estar regular com o conselho. Isso para qualificar os projetos que são entregues. E os projetos que são apresentados ao banco, como eles são elaborados pelos economistas, eles atestam a viabilidade com projeções, eles dão segurança ao crédito do banco e, naturalmente, melhoram a perspectiva de êxito daquele empreendimento que está sendo implantado. Então, por isso a importância desse evento, reconhecendo aquelas pessoas que contribuíram, que tiveram relevância no cenário econômico, social, aqui do Estado e o banco está muito satisfeito de estar aqui representado. Pois é, é um significado muito grande, visto que a gente, ao longo do tempo, vem fazendo assessoria de comunicação aqui com o Marcos Calheiros, que é meu conterrâneo de Capela, e ele sabe a importância desse nosso trabalho como jornalista, difundindo a profissão do economista em todo o território nacional. A gente tem uma assessoria muito bem estruturada aqui, fazendo com que todas as pessoas associadas, todos os integrantes da classe fiquem atualizados no dia a dia com os fatos que acontecem no Brasil e no mundo. É uma importância muito grande, que é um curso que tem uma amplitude muito grande. Me surpreendeu lá na junta comercial, quando nós recebemos o primeiro estagiário de economia. Então, com isso, notou uma amplitude, ele tem uma visão geral de toda a junta, com vários departamentos, e foi uma surpresa para a gente. Já temos quatro, e pedimos mais três agora do curso da economia, porque a junta, com toda a mudança que houve, hoje é tudo online, não tem mais papel, então essas pessoas se adaptaram realmente, e foi uma surpresa agradável para toda a junta comercial. Hoje nós estamos comemorando a Semana dos Economistas, né? E todos os, a nata dos economistas do Estado de Alagoas, aqueles que floresceu e que fez com que esse Estado pulsasse, crescesse, são os homens que pensam, são os homens que agem, são os homens que dizem os caminhos mais fáceis para que as pessoas, o social e o Estado sirvam à sociedade. Eles estudaram para isso, são cientistas para isso, são doutorados para isso, são pessoas espetaculares. E hoje eu quero agradecer ao nosso amigo Marcos Calheiro, que me concedeu a mim, uma honra para a classe dos economistas, que também eu já fiz, já fui membro do Conselho Regional da Economia, fui membro efetivo, certo tempo atrás, e hoje eles me concederam a comenda João Maynard de Kennedy, o maior economista do mundo, e eu fico satisfeito com isso e supervalorizado de estar com eles nesse evento. Muito obrigado ao Marcos Calheiro.